O Rio de Janeiro recebe o maior festival de animação da América Latina, é o AnimaMundi. O festival vai até domingo no Rio de Janeiro e começa em São Paulo na quarta-feira, 24 de julho. Essa animação francesa parece saída dos quadros do pintor holandês Van Gogh. Já a brasileira Contra Filé traz uma narrativa policial que mostra a perseguição de um homem. Estéticas bem diferentes retratam a variedade da programação da 27ª edição do AnimaMundi. A gente recebe filmes que vêm tanto do interior do país como vêm de lugares como Cazaquistão, Albânia. São vozes do mundo dizendo o que são as preocupações delas, o que elas querem falar. Cerca de 300 filmes de mais de 40 países, incluindo 80 produções e coproduções brasileiras. O AnimaMundi é o maior festival da América Latina. Além dos filmes, o festival também tem oficinas, como a de massinha. O resultado é um pequeno filme em stop motion. Com esta técnica, as criações dos participantes são filmadas quadro a quadro. Ao final, tudo é colocado em sequência para dar o efeito de movimento. Estão tentando reproduzir uma coisa que já faz parte um pouco da experiência delas, de visualizar.